Vídeos levantados e pessoas isoladas. Todo mundo se fecha no seu carro. Todo mundo vive com pressa. As pessoas estão sempre atrasadas. Mas parece que sempre falta alguma coisa. Eu sei que não é muito, mas hoje eu quero fazer desse Natal um Natal especial. Aqui. Só pode pegar. Não, não. Estou falando de graça. Não, está não. Obrigada. Não, de graça. Picolé de graça. Seu deseja um picolé? Obrigado. Não, pode pegar. É presente para o senhor. Tio, o senhor vai querer me falar? Não, não. Aqui, é de graça. De graça? De graça para o senhor. É um presente especial. Que nem um Natal. Pode pegar. Não, é sério. É de graça. Quanto é esse aqui? É um presente para o senhor. É de graça? Sim. De graça? De graça. Hã? Para o senhor, é presente. Hã? Não, é de graça? Presente para o senhor. Hã? É, garoto. É? É um presente. Presente. De Natal. Que o mundo ultimamente está presente de mais amor. Você aceita o que está lá? Muito obrigado. Não, não. Totalmente de graça. De graça? É presente para o senhor. Sério? O Natal foi um presente de graça para a gente. Esse é o meu presente especial para você. Você pode me dar só um abraço, por favor. Pronto, na hora. Sério? Muito obrigado. Obrigada. Um abraço. Você quer de quem? Morango? Com porçu? Avacate? Morango. Morango. O Natal foi um presente de graça para a gente. Esse é o meu presente especial para você. Gente, um abraço. Obrigada. Que deseja um feliz Natal, tá bom? Feliz Natal igualmente. O Natal é um presente para a gente. Um presente que nunca merecemos, mas que por amor recebemos. Que no seu Natal nunca falte amor, pois o próprio amor se fez criança e trouxe para a gente esperança. Feliz Natal pra você. Feliz Natal pra você.